Hábitos que atrapalham no emagrecimento. Algumas coisas que às vezes você vai fazer e que pode atrapalhar você no processo de emagrecimento. Então assim, às vezes você está fazendo tudo certo, está treinando, está gastando caloria, mas aí você acaba não emagrecendo. O que você acha que você pode acabar fazendo? Eu acho que ele desenroscou. Ele tem que enfiar dentro ou não? Acho que agora parou. Coisas assim que você acaba fazendo, que acabam atrapalhando o emagrecimento. Mesmo que o cara está focado ali. Sim, eu listei algumas coisas aqui. A gente pode falar o tópico e falar um pouco sobre cada tópico. Primeiro aqui, o que acontece? Os beliscos durante o dia. Você está fazendo a dieta, só que durante o dia você vai ali, come um docinho, um amendoim, um negocinho ali e vai beliscando. E às vezes você fala, é um pouquinho só. Só que de grão em grão ali, né? Encheu o papo. E aí, dependendo do alimento que é, se for alimento de densidade calórica muito alta, um pouquinho que você come ali já é muita caloria. Se você pegar ali duas, três vezes no dia que você faz isso e depois juntar isso na semana, isso pode acabar atrapalhando, né? De você ficar em déficit calórico, que é a principal coisa que vai mandar no emagrecimento, né? Então esses beliscos durante o dia podem acabar atrapalhando, extrapolando as calorias e você, às vezes, não sabe o que está acontecendo. E é isso, esse detalhinho que talvez para você é insignificante, mas está atrapalhando as calorias, né? O que você... É, porque, tipo assim, às vezes o cara fala, não, eu estou fazendo a dieta certinho lá, eu estou comendo isso. Às vezes ele está até pesando ali a comida, tudo bonitinho, mas aí ele faz isso, ah, não, eu vou comer isso aqui, um salgadinho, dois salgadinhos. Vou comer isso, vou comer aquilo, isso aqui você não contabiliza isso daí. Vou tomar um cafezinho e põe açúcar. Isso, nossa. Aí o refrigerante, vamos colocar só o refrigerante. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, eu cortei o refrigerante e eu emagreci. Mas por quê? Imagina o quanto ela tomava. Cara, se você tomar assim, ó, três copinhos de refrigerante no dia, cara, dá muita coisa já. Porque, ó, uma coca, né? Vamos colocar coca que tem mais. Um copo assim de coca, isso daqui, ó, ó, isso aqui de coca, isso aqui é de açúcar. É muito. Então, tipo, é muitas calorias, né, cara? Tipo, às vezes o cara parou de tomar refrigerante, ele diminuiu, sei lá, 800, 700 calorias. Só de ter parado de tomar refrigerante. Ou foi pro zero. Sim. Então são algumas coisinhas que você fala, ah, não, é tipo bebida alcoólica também. Eu lembro o Renato Cariano uma vez lá no Potipar. Aí os caras, não, mas eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Ou não foi no Flow, eu não lembro. Eu sei que ele falou assim, ó, ó, desde que eu cheguei aqui, você tomou um copo de vodka ali, você tomou mais um, e agora ele tá tomando mais um. Aí ele fez a conta lá e sei lá, dava umas mil calorias já. Tipo assim, ó, em uma hora ele tomou três copos, que ele, tipo, nem contou. Ah, é a bebida que eu tô tomando aqui. Pronto, foi mil calorias ali. Sim. Em três copos que ele tomou. Cerveja. O cara que bebe cerveja, ele bebe uma cerveja? Ele bebe 40, tem gente. Bebe a caixa inteira. Então, tipo assim, você gasta caloria, você faz tudo bonitinho durante a semana, e durante, ou no final de semana, você pode acabar com tudo que você fez de déficit calórico e engordar ainda. Mas... Esse é o outro tópico que eu ia falar. Dependendo do que você come entre o sábado e o domingo ali, ele vai acabar com o teu limite, ele vai extrapolar o limite de calorias, né? Sim, exatamente. Você pode ter ficado de segunda a sexta comendo certinho, dependendo do que você comer no sábado e domingo, você perdeu, gente. Extrapola as tuas calorias da semana e você já não fica em déficit. E você não vai emagrecer. Você vai falar, nossa, eu tô fazendo cinco dias da semana dieta e não tá dando resultado. Mas é porque eu tô em semana... Tipo, às vezes o cara não tá engordando, mas ele não tá emagrecendo, né? Não tá emagrecendo. Porque ele tá mantendo, né? Tá mantendo. Esses dois dias, aí a hora que você vai somar a soma das calorias diárias pra fechar a semana, às vezes tá empatando com o que ele gasta. O negócio ficou até sobressaindo e fazendo ele engordar. Não, porque, ó, tipo assim, vamos lá, o cara gastou duas mil calorias aí durante a semana. Tipo assim, ó... Duas mil por dia? Não, tipo assim, ele gastou lá duzentas calorias num dia, a mais, né? O déficit. A mais. Duzentos, trezentos, quatrocentos, mil, sei lá. E no final da semana, ó, eu gastei duas mil calorias essa semana aqui. Então essas duas... Não gastei no total, mas o déficit foi de duas mil calorias. Então duas mil calorias, beleza. Aí ele vai lá e come cinco pedaços de pizza em uma refeição. Ele já bateu essas duas mil calorias aí. Estragou o déficit. Em uma refeição. Então tudo o resto que ele vai fazer é o do dia normal e em cinco pizzas que ele comeu, ele gastou tudo que ele perdeu. Porque assim, no dia, ele vai falar eu fiquei em déficit na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Só que o déficit... Vamos por isso, você ficou em déficit na segunda, você já não vai emagrecer na segunda. Por que você ficou em déficit? Isso é o acumulativo. Então geralmente a gente costuma falar que isso vai acumular a semana. Então a gente faz o déficit do dia, mas o que vai mandar mesmo é o déficit da semana. Então aí, dependendo do que você fez no sábado e domingo, você estragou o déficit da semana. Por mais que nos outros dias você fez certo. E geralmente as pessoas não treinam ainda no final de semana. Então tipo, o gasto ainda é menor ainda. Porque ele come mais, ele bebe mais e ele não treinou naquele dia. Então assim, quando você vai fazer essa conta, o nutricionista vai fazer isso pra você. Mas tipo, você tem que ver bem essa parte do final de semana. Que aí fala o dia do lixo, o dia do lixo. Não tem dia do lixo. Você vai fazer o dia do lixo. Não, você vai fazer o dia do lixo. O dia, né? Você perde a semana e ganha peso ainda. É que assim, falando dia do lixo, a gente se refere ao dia inteiro, né? O dia inteiro. Então agora, uma refeição, você já pode perder. Nenhuma refeição. Então... Parece meio desanimador isso, né? Pra quem tá leigo, escutando mais... Não do lixo, né? Mas fala, essa refeição livre. Você tem que prestar atenção nessa refeição livre. Porque se você comer a pizza inteira, vai ser 4 mil calorias. Tem como. Então você tem que fazer essa conta também pra não... E esses belisquinhos aí do dia é muito importante. Porque, galera, às vezes você fala assim, ah, não, eu vou comer esse negocinho aqui. Eu vou pegar esse pedacinho de chocolate. Beleza, dá pra fazer. Mas se você não contar certinho, você tem que contar essas coisas aí. Porque senão, você gasta mil calorias a mais e nem viu.